Na comissão, na parte da tarde, promovida pelo deputado Hermino, deputado Jesuíno, deputado Laerte, deputado doutor Neitz, deputado Geraldo, ouvindo o Henrique Prata, o presidente do Hospital Pio XII. Pela manhã, eu passei a manhã toda em uma reunião com o Henrique, com o secretário adjunto Maiokini e também a deputada Marinha Raupo, tentando buscarmos um diálogo entre eles para que a gente pudesse credenciar o Hospital da Amazônia, o Hospital de Barretos. E foi uma reunião, começou às oito da manhã, foi até às um e meia da tarde, e depois ele tinha um compromisso, um chamado dos deputados na comissão, e começou às três, foi até quase às seis da tarde. Mas eu acho que foi bastante importante esse debate, esse diálogo, e com isso a gente conseguiu ajustarmos todos os entendimentos para o bem do Hospital de Barretos, para os pacientes que com certeza precisam desse hospital credenciado, e esse hospital funcionando, que é o desejo de todos nós, e entendendo a importância desse hospital, quanto ele é importante para o nosso paciente portador de câncer. E hoje pela manhã, ontem ainda ele pediu uma reunião, o deputado Laerte, o líder do governo, marcou-se uma audiência, pela manhã às sete horas, com o governador do Estado, e com a presença do deputado doutor Neide, os deputados, o deputado Laerte, o deputado Geraldo estava presente, a deputada Marinha Raupo, e o Henrique Prato, que é o presidente da instituição Pio 12. E o doutor Jean e a Raquel, que são os administradores do Barretinho, daqui de Porto Velho. Com isso, deputado Luizinho, ficou acertado, durante esse dia todo, nesse debate, buscando esse diálogo, essa junção de entendimento, ficou acertado que o governo do Estado, já pedindo o credenciamento do Hospital de Barreto, que era o que estava com um pouco de dificuldade para chegar nesse entendimento. Nisso, o governador acabou entendendo, o secretário, o deputado da Marinha, que também tivemos entendimento lá atrás, como o Henrique disse ontem, principalmente na imprensa, quando o Henrique disse que a deputada Marinha era contra esse projeto, e ficou bem explicado. E, nesse diálogo, durante o dia de ontem, chegaram no entendimento que ela não era contra, mas sim o sistema da saúde, o sistema do Ministério da Saúde, não dá certo com o sistema hoje que se aplica do Hospital de Barreto, mas que precisa dessa complementação, tanto de um recurso do governo do Estado, que é 1.950.000, que o governo repassa todo mês, e mais o dinheiro do SUS e do IH. Esses são recursos que mantêm o Hospital de Barreto, além disso, os dinheiros dos leilões, que são recursos arrecadados das pessoas que trabalham em pró do Hospital de Barreto, para fazer a complementação do atendimento no hospital, entendendo que é um dos tratamentos mais caros, que é tratar-se de câncer. Com isso, ficou ajustado, e nós propomos, da nossa parte, neste debate, deputada Adelina, que há uma união, tanto da Assembleia Legislativa, como do Governo do Estado, e também da bancada federal, e que nos próximos dias, assim que esse ofício do pedido credenciamento do hospital chegar na mão do Michel Temer e do Ministro da Saúde, nós podemos somarmos a nossa força e impedir um aumento do teto do Orçamento da Saúde de Rondônia. Por que precisamos de um aumento do teto, viu, deputado Laerte? Nós precisamos de um aumento, porque se nós vamos cadastrarmos um hospital do tamanho e da quantidade de pacientes que o Hospital de Barreto vai receber, de Rondônia, que já são bastantes, nós temos hoje 12 mil pacientes que trabalham em Barreto, que vai para Barreto fazer tratamento de saúde. Além disso, nós vamos absorver os pacientes do Amazonas, os pacientes do Acre, os pacientes de parte do Mato Grosso e também grande parte dos pacientes da Bolívia, que com certeza, do Amazonas, de Manaus, que vão ser tratados no Hospital de Barreto. Então, esse custo do paciente desta região, deputado Adelines, vai ficar para o Orçamento da Saúde de Rondônia. Então, há necessidade de nós fazermos uma união política, uma força política, e nós pedimos um aumento no Orçamento da Saúde. Música Música Música